Boa noite a todos, paz e alegria a todos os corações aqui presentes, no plano físico e no plano espiritual. Que os nossos queridos irmãos possam nos ajudar com a intuição, nos auxiliar no tema da noite. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, é o terceiro livro da codificação, a gente tem o primeiro Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec, quando ele codifica, ele começa no capítulo 1, logo no início do Evangelho com esse tema, não vim destruir a lei. É o primeiro capítulo. A gente sempre tem a oportunidade de quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, de estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente tem a oportunidade de estar passando por todos os capítulos e a gente volta muitas vezes no mesmo e a nossa compreensão se aprofunda cada vez mais à medida que a gente se dedica ao estudo. Para a gente iniciar, eu queria lembrar de uma parábola que está no Evangelho de Mateus no capítulo 13 e também no Evangelho de Lucas no capítulo 13. No de Mateus é capítulo 13, versículo 33 e de Lucas é capítulo 13, versículo de 20 a 21 e a parábola do fermento. Fala assim pra gente, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Esse processo, quando a gente vai fabricar um pão, a gente sabe que a gente só consegue o resultado final, quando a gente usa o fermento, o fermento é colocado na massa, num primeiro momento que a gente coloca, a gente não vê alteração nenhuma, ele continua ali, sem a gente perceber. Depois de um tempo, essa massa onde a gente colocou esse fermento, a gente chama levedar, ela incha, ela incha, ela cresce, ela se modifica, ela não é mais aquela farinha original, então ela se transforma através do fermento. E aqui o reino dos céus é comparado a este fermento que transforma, que modifica. só que nessa parábola, a gente observa que fala de três medidas, de três momentos, né? E a gente, como a gente quando coloca o fermento na massa, ela não se transforma de uma vez, e quando a gente está falando desse processo de panificação do pão, a gente está falando do alimento físico, para nós. Mas a gente já conhece, já sabe, que todo o evangelho de Jesus, ele usa de coisas muito simples, de comparações com o cotidiano da gente, principalmente naquele tempo, né? Ele fazia muitas comparações com a questão da agricultura, do homem no campo, e aqui ele faz com relação ao alimento, a gente sabe que o sentido mais profundo ele quer falar para a gente, espíritos. Então, quando ele está falando aqui dessa massa, que vai se transformar em pão, ele está falando da gente na questão do pão espiritual, o alimento espiritual, que a nossa irmã Kênia falou no início, desse alimento que sustenta a gente. Precisamos da parte física, estamos encarnados, mas sem a parte espiritual a gente perde o nosso objetivo e a gente perde tempo. É interessante a importância que ela citou da questão do tempo e a gente precisa de buscar o essencial. E o essencial é o que é para o espírito. O resto, tudo isso que nós vivemos são instrumentos, são recursos que nós temos para a nossa melhoria espiritual. E, assim também, nós precisamos nos transformar. É fato. E esse fermento, que é comparado nessa parábola, e é dividido em três medidas. A gente vai fazer uma comparação com as três revelações que Jesus, o plano espiritual, Deus, nos traz. E nós percebemos que esse processo precisa de ser lento, devagar, porque nós não conseguimos absorver tudo de uma vez só. E, quando a gente fala do título do estudo, não vim destruir a lei, a gente pergunta, que lei é essa? De que lei que a gente está falando? Do que que a gente está falando? E a gente observa que está falando da lei divina. Deus, na sua perfeição, a sua lei é perfeita. E se ela é perfeita, ela é imutável. Em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os momentos. Então, quando Jesus fala para a gente, não vim destruir a lei, nós estamos falando de lei divina. E eu queria ler essa passagem, que é do capítulo 1 do Evangelho, em que Allan Kardec traz para a gente as explicações, nos falando das três revelações divinas, da lei divina, que foi colocada em momentos diferenciados, e que ele inicia justamente essa organização deste livro, com este capítulo. E nos fala o seguinte. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo, que o céu e a terra passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto, reste um único iota e um único ponto. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, a gente está falando de lei divina. E Jesus está falando, eu não vim destruir a lei divina. A primeira revelação, a gente identifica com Moisés. Moisés, há um período de mais ou menos 1.300 anos antes do Cristo, ele vem como missionário da primeira revelação divina que vem para todos nós. Naquele momento, éramos ainda um povo semi-selvagem, rude, ainda com muitas dificuldades e com a inteligência ainda muito aquém e a parte moral muito pouco desenvolvida. Naquele momento, Moisés traz para a gente os dez mandamentos, que é o cerne, é usado um termo no Evangelho que é o farol da humanidade, trazendo o que a gente chama de decálogo, os dez mandamentos. Mas também, ele trouxe o que a gente chama, propriamente dito, de lei mosaica. Nessa lei, ele precisava de estar ali, trabalhando com o povo difícil de se lidar, ainda muito rude nos primeiros pensamentos ali, e ele precisava de ser enérgico, ele precisava de controlar toda aquela situação. Então, muitas vezes, ele dava um caráter divino à lei humana. Só que hoje, através da doutrina espírita, a gente entende que todas aquelas leis que ele trouxe, que se compõem através do Velho Testamento, o Torá, chamado Torá, essas leis eram para conter aquele povo difícil de se lidar. E ele precisava de colocar situações e falar que era Deus que estava falando. Na realidade, hoje, a gente compreende que eram leis humanas que se modificam com o tempo, e a gente observa isso, quando a gente olha no momento atual da gente, por exemplo, uma lei de um país é diferente de outra lei, certas coisas são aceitáveis em um país, em outros não, e essa lei, ela evolui de acordo, ela modifica o que era antes, hoje é diferente. Isso a gente observa com muita tranquilidade. Nós, como seres humanos, no caminho da evolução, somos imperfeitos. Então, nossas leis se modificam o tempo todo, mas as leis divinas não. Elas não. Então, Moisés, ele trouxe os dez mandamentos, essa é a lei divina. E, no mais, quando Jesus veio, ele modificou de maneira muito intensa tudo isso que era da época de Moisés. Mas, para a gente passar um pouquinho mais para frente, eu queria lembrar o que é a revelação. O que significa revelação? E fala para a gente o seguinte, revelar é uma palavra que vem do latim, revelare. A raiz chama velo, véu. E véu, literalmente, quando a gente fala de revelar, é sair debaixo do véu. É como se o véu tampasse, cobrisse, encobrisse alguma coisa. Então, o que é revelado é o que é mostrado. O que é descoberto, o que não era conhecido. E, quando a gente fala de revelação, de lei divina, a gente está falando de coisas espirituais. E as coisas espirituais, nós, não podemos descobrir por nós próprios. A nossa inteligência, a nossa condição no momento, ela é limitada. Então, as leis espirituais, as leis divinas, nós não conseguimos descobrir por nós mesmos. E, assim, Deus, ele precisa de enviar mensageiros, quer na palavra direta, quer pela inspiração, para que a gente tenha conhecimento dessas leis divinas. E esses mensageiros, ele mandou sempre, em todos os tempos, em todos os momentos. E a gente fala de Moisés como a primeira grande revelação, né? A gente divide ela em três partes. No livro, não sei se vocês conhecem o Consolador, é um livro do Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele vem perguntas e respostas. É igual quando a gente lê o livro dos Espíritos, a gente vê perguntas e respostas. E o Espírito Emmanuel, ele, é muito interessante esse livro, quem não conhece e tiver a oportunidade, ele nos traz muitas informações. Numa questão aqui, a gente fala da questão 271 deste livro, A pergunta é a seguinte, Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Está falando se o que Moisés trouxe através dos dez mandamentos é a lei definitiva? E a resposta é a seguinte, o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Olha a resposta. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conforme com a sua posição evolutiva. Não tem como vir tudo de uma vez. A gente não dá conta. Tem que vir gradualmente. Lembra da parábola do fermento da mulher com as três porções de fermento? É preciso que venha gradualmente para que a gente dê tempo de, no primeiro momento, crescer tudo o que a gente dá conta. Depois vem uma segunda parte que complementa e até a gente adquirir aquilo. E depois uma terceira parte para completar todo o processo. Então, nós não damos conta de tudo. Por isso que as revelações divinas, elas vêm gradualmente na humanidade. E é que continuam falando o seguinte. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação, porque a lei divina é uma só. E é lei divina. Em três aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. Ele introduziu, ele iniciou o trabalho na questão da justiça. O evangelho com Jesus trouxe a questão, a revelação insuperável do amor. E o espiritismo, a doutrina espírita, com a afeição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então, nós trouxemos três momentos. Justiça, amor e verdade. Justiça através da personificação de Moisés, mensageiro de Deus. A lição do amor, Jesus, ele próprio, trouxe para a gente. Mas a doutrina espírita, ela não é personificada em ninguém. A terceira revelação, como a gente chama a doutrina espírita, ela veio através dos espíritos. Dos espíritos. Eles que trazem para a gente os esclarecimentos, as mensagens. Alain Kardec foi o codificador. Ele reuniu todas essas mensagens e trouxe para a gente a codificação espírita. Então, tudo gradual, de acordo com o que a gente dá conta. Na primeira revelação, a gente estava na infância espiritual. Uma criança nasce, é o que a gente conhece aqui, adolescência, maturidade, adulto, não é isso? E depois maturidade. Assim também é a gente na parte da evolução espiritual. Quando a gente fala da segunda revelação, a gente vê que os espíritos nos falam, através do livro dos espíritos, que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. Está no livro dos espíritos, a questão 625. Então, Jesus, na segunda revelação do amor. E ele fala claramente, justamente, quando ele vem, ele vem para ampliar o conhecimento. Já estávamos, na época de Jesus, na maturidade, desculpa, na maioridade espiritual. A gente cresceu um pouquinho, a gente saiu da infância. Nessa maioridade, Jesus pode nos trazer coisas que a gente não dava conta antes. E ele, ali, como modelo e guia, ele fala e ele exemplifica. Ele, como espírito perfeito, ele traz ali, ele traz toda a lei no seu aspecto sublime, que é o aspecto do amor. E, quando a gente observa três revelações, a gente observa Moisés iniciando, o Cristo no centro, e a revelação espírita, a doutrina espírita, com a terceira, fechando o processo. É um conjunto. Mas o Cristo é o centro de todas as revelações. Não há doutrina espírita se não tiver o Evangelho, se não tiver o Cristo. E, quando a gente fala, Jesus fala assim, Não vim destruir a lei. Justamente o versículo que a gente leu, fala que Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe um sentido verdadeiro, e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. De acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso entendimento. E assim ele fez. Quando naquele versículo fala assim, O céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido, até o último iota, isso quer dizer, dizer Jesus ser necessário, que a lei de Deus, a lei divina, tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, toda a lei divina vai ser integralmente cumprida aqui. E, quando Jesus veio, ele, Moisés, ele trouxe um Deus dos exércitos, um Senhor dos exércitos. Aquele que era temido, aquele que, todo mundo tinha, né, porque era necessário naquele momento. Quando Jesus vem, e o entendimento já se faz maior, Ele modifica, Ele fala de Deus como Pai, nosso Pai. Ele fala de misericórdia, Ele fala que, Ele é cheio de misericórdia, e aquele que se arrepende, Ele tem a nova oportunidade de refazer. Então, Ele transforma o que era aprendido, e a gente fala assim, que a gente usa uma palavra, fala assim, Ele revogou muitas situações que foram faladas na lei mosaica, na lei, ali, de Moisés, na lei humana. Então, Ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Em várias passagens do Sermão do Monte, Ele usa essa frase, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Quando Ele fala isso, Ele amplia, Ele dá um novo sentido. Exemplo, quando Ele fala assim, uma das leis, não matarás. Com Jesus, a gente entende que matar, não é só também o matar físico, é o matar o sonho, é matar a esperança. Quando fala de adultério, não só o adultério de homem e mulher, é o adultério de você modificar as coisas, de você estar ali adulterando alguma coisa. Então, Ele dá outro sentido, Ele traz outro sentido para todos nós. Então, Ele modifica totalmente a lei mosaica, nos seus fundamentos e na sua forma. E cada revelação, cada momento espiritual que a gente recebeu, apresenta uma síntese dos ensinamentos espirituais necessários naquele momento ao nosso desenvolvimento. Tem um livro, chama Coletânea do Além, é uma mensagem do Espírito Emmanuel também, que ele fala muito bem nessa questão que eu queria trazer para a gente. Ele fala, deixa eu pegar, é uma lição que ele chama de O Velho e o Novo Testamento. Ele fala assim, entre o Velho e o Novo Testamento, encontram-se diferenças profundas e singulares, que se revelam muitas vezes como fortes contrastes ao espírito observador, ansioso pelas equações imediatas da experiência religiosa. Fala assim, o Velho Testamento é a revelação da lei. A gente já entende que é a primeira revelação. O Novo Testamento que Jesus nos trouxe é a revelação do amor. O primeiro fala das elevadas experiências dos homens de Deus que procuravam a visão verdadeira do Pai e de sua casa de infinitas maravilhas. Então, ali a gente estava buscando, a gente estava procurando Deus. E fala que o Novo Testamento, quando Jesus traz o Evangelho, ele, naquele momento, representa a mensagem de Deus a todos os homens que o buscam no caminho do mundo. É a resposta daqueles nossos anseios de seguir o caminho. fala que com o primeiro o homem bateu a porta da moradia paternal perseguido pelas aflições. A gente vê as histórias do Velho Testamento contra as aflições que lhe flagelavam a alma atribulado com os problemas torturantes da vida. O Evangelho é a porta que se abriu para que os filhos amorosos fossem recebidos. Com o Evangelho, a gente sente a consolação. A gente vê Jesus ali. Quando Ele fala Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos alivierei. Então, modifica é a resposta que a gente procura a todas as nossas aflições. E continua assim. No Velho Testamento, a estrada é longa. E, vezes sem conta, as criaturas humanas desfaleceram entre os sofrimentos e as perplexidades. No Novo, é a estrela da manhã espiritual, resplandecendo de amor infinito no céu de uma nova compreensão. No Velho, é o esforço humano, é a luta. O Evangelho é a resposta que nós procuramos. É a resposta divina. e fala o seguinte, o profeta é o operário. Jesus é o salário na revelação maior. Então, ele traz para a gente essa comparação entre o Velho Testamento e o Novo. Jesus é a luz. É a luz que abre todo o caminho. É Jesus que traz. e André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia do Chico também, Moisés, ele fala assim, Moisés está lá no princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando de fora para dentro. Jesus inovou na Terra o princípio do amor a exteriorizar-se do coração de dentro para fora. É o íntimo. É o nosso íntimo. As lutas antigamente eram lutas ferrenhas, lutas materiais mesmo do corpo físico. A gente lembra muito de Paulo quando sofreu de foi apedrejado, foi preso. As lutas nossas agora são lutas morais. são lutas íntimas. As nossas dificuldades são íntimas nessa questão. E aí a gente vê que em Coisés os dez mandamentos contém o germe da mais ampla moral cristã. É onde a gente fala que os dez mandamentos são o farol da humanidade. Mas com Jesus isso se amplia. isso se desenvolve, isso se modifica. É comparado as três revelações também da seguinte forma. Uma árvore com raiz, troco e ramos. A raiz, Moisés, o troco, Jesus, e os ramos, a doutrina espírita. Ou as três medidas de fermento. cada uma a seu tempo. E a gente chega aí na terceira revelação que fala assim também que não veio destruir a lei, a lei divina que Jesus trouxe. Também não veio. Claro que não. Veio complementá-la. Veio ampliá-la. Quando Jesus trouxe a lei do amor. E naquele momento a gente estava na maioridade espiritual, mas a gente não tinha compreensão de muita coisa ainda. Vocês percebem as parábolas? Como muitas ainda tem, a gente tem tanta dificuldade para compreendê-las. Às vezes a gente compreende um pouco, às vezes outra pessoa está falando uma parábola, a gente fala eu não tinha percebido essa questão e à medida que a gente vai estudando esse entendimento vai se aprofundando. Então Jesus não podia falar tudo na época que ele veio. Ele não podia falar tudo e não falou tudo. Porque a gente também naquela época não daria conta. E ele fala ele fala através a gente tem no Evangelho de João que se me há mais guardar os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós mas aquele consolador o Espírito Santo que o Pai enviara em meu nome este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João capítulo 14 versículos 15 a 17 e 26 então aqui fala o seguinte Jesus fala pedirei ao Pai para vos mandar um consolador e esse consolador ele fala que nos fará lembrar de todos os ensinamentos dele na sua pureza por isso que a gente chama a doutrina de cristianismo rede vivo porque ao longo do tempo quando a gente vai estudar a história a gente vê no início tinha o cristianismo primitivo ali na casa do caminho e eles tentavam exemplificar seguir todas as leis tudo que Jesus trouxe da melhor maneira possível os homens imperfeitos mas tentavam e com o passar do tempo aquilo foi sendo deturpado é como a gente fala às vezes daquela planta que cresce junto com o joio foi sendo deturpada foi sendo deturpada nós passamos momentos na nossa história difíceis e quando chega esse momento do consolador prometido vir através também do missionário Allan Kardec nós vemos se realizar a promessa de Jesus com o consolador prometido e por que que o espiritismo realiza o que disse Jesus como um consolador prometido porque a doutrina traz conhecimento de todas as coisas fazendo que o homem saiba da onde vem pra onde vai e por que que está aqui na terra atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança então o consolador vem pra esclarecer e pra consolar vem nos relembrar todos os ensinamentos de Jesus ali na sua essência e vem nos consolar mas aí quando vem um consolador Allan Kardec lança o livro dos espíritos em 1857 ele nasce em 1804 mas só aos 52 anos através daqueles fenômenos das mesas girantes ele começa a ter contato e ele como pedagogo um professor observador o espírito já de school ele começa a observar e vê que ali tem uma causa aqueles fenômenos ou seja a mesa responder alguma coisa tinha que ter algo atrás disso e começa a investigar é onde ele traz pra gente através da codificação espírita os cinco livros que a gente já falou do livro dos espíritos o livro dos médios o evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno e a gênese são os cinco livros da codificação e ele traz pra gente e nessa nessa relação a gente começa a observar o mundo espiritual essa nossa relação mundo físico e mundo espiritual a gente lembra que a doutrina espírita ela tem a gente fala tríplice aspecto religião filosofia e ciência ela é composta por esses três e a gente representa muito por uma pirâmide em cima que se direciona ao alto religião Deus no sentido verdadeiro não as instituições a gente fala de religião no sentido puro filosofia e ciência os três aspectos eles se ali se se completam né se completam e fala o seguinte que a ciência propriamente dita ela tem a função de descobrir as leis materiais ela através das experiências das questões ela vê a parte material a doutrina ela está revelando para a gente a parte espiritual então muitas coisas a ciência no futuro e muitas coisas ela já comprova agora e um exemplo disso é que a gente vê muitas vezes os livros psicografados por Francisco Canto Xavier livros da década de 50 que ele falar de coisas que a ciência comprova hoje cientificamente então é os três caminham juntos e a ciência a gente sempre achou que ela contradizia a religião é porque a ciência ainda não tem a questão não conhece as leis espirituais e a religião ainda vai entender nos seus aspectos da gente da instituição nesse caso falando que a ciência vai se desenvolver e ao longo do tempo vai comprovando tudo isso e ela vai descobrindo essas leis espirituais que nos são reveladas então a importância dos três o primeiro livro que Allan Kardec nos traz é o livro dos espíritos ele resume toda a doutrina e enquanto os demais que seguem depois eles são desdobramentos de cada parte do livro dos espíritos então a gente tem várias partes ali quando por exemplo ele fala do livro dos médios pega-se a segunda parte do livro dos espíritos e amplia e abre e fala sobre essas questões do mundo físico com o mundo espiritual o evangelho segundo o espiritismo é decorrência da terceira parte do livro dos espíritos das leis naturais ou das leis divinas a gente lembra lei de liberdade lei de destruição lei de amor e caridade em que Allan Kardec coloca no evangelho segundo o espiritismo a parte moral né do evangelho de Jesus então traz pra gente e a gente vê no evangelho que tem tem o título ele organizou não pela sequência do novo testamento não pela sequência da bíblia ele colocou ali uns assuntos e desenvolveu a explicação através da doutrina espírita e ainda tem uma parte que ele coloca a instrução dos espíritos o que os espíritos nos falam a respeito daquele tema a codificação ela se deu pela uma característica muito importante que é a universalidade para ser revelação tem que ser verdade porque se é um fato enganoso ele já não é verdade então não é revelação para ser revelação tem que ser verdade e Allan Kardec com aquele espírito científico cientista né ele na sua codificação ele teve o cuidado de buscar as respostas de médiuns diferentes em vários lugares que não tinham contatos uns com os outros então ele codificou ele trouxe tudo para a gente aqui nesses livros foi um trabalho hercúleo foi uma coisa em pouco tempo de vida e ele trouxe nos falam os espíritos que ele completou a sua missão ele trouxe tudo aquilo que a gente precisava de saber e nesse trabalho dele nessa questão ele teve todo esse cuidado de trazer para a gente essa universalidade das mensagens de colocar nos livros aquilo que ele comprovou ele fazia uma pergunta ele repetia depois às vezes para outro médium para outro espírito então ele teve todo o cuidado da codificação para trazer para a gente essa terceira revelação e essa aliança da ciência e da religião que a gente estava falando vem mostrar que a ciência e a religião tem o mesmo princípio Deus uma não é a negação da outra como a gente pensou no passado a ciência deixa de ser exclusivamente materialista porque ela tem que entender que tem algo além daquilo que ela nos nossos sentidos físicos ainda não conseguem perceber deve levar em conta um elemento espiritual e em que a religião deixaria de menosprezar as leis orgânicas imutáveis da matéria como duas forças que vão se apoiar apoiando-se uma a outra e marchando conjuntamente se prestarão mútuo apoio então nós observamos que a massa daquele pão ela vai se fazendo gradativamente e a gente vai experienciando e a gente vai se transformando de acordo com o que vem pra gente as revelações são necessárias porque sozinhos nós não conseguimos desvendar essas situações precisam de trazer pra gente mas um aspecto muito importante é que não traz tudo pronto não traz tudo pronto é preciso que a gente faça a nossa parte imagina se a espiritualidade chega e a gente fala assim você faz assim assim a gente até gostaria uma receitinha de bolo mas não é assim eles trazem e a gente precisa de fazer lembra do pão? o que que ele precisa pra virar pão comestível pão físico? calor calor do fogo sem isso não há transformação e esse calor é justamente esse nosso esforço esse nosso trabalho porque nós temos as diretrizes mas os caminhos nós escolhemos o livre-arbítrio a gente não sabe que a gente pode fazer as nossas escolhas mas que as nossas escolhas tem consequências tudo que eu faço a gente usa muito essa o que eu planto eu colho não tem como é da lei então quando eu de acordo com os direcionamentos que o Cristo traz ele traz esses direcionamentos pra gente através do seu evangelho e tem uma história muito bonita que fala que logo depois da crucificação quando Simão Pedro estava na casa do caminho e ele estava foi o dia muito atribulado porque era muito difícil ele tinha se ajudado trabalhado feito muita coisa ele tinha resolvido muita coisa mas ele estava esgotado no final do dia ele com muitas coisas pra resolver muitos problemas ainda muitas atribulações muitas situações ele para pra fazer uma prece e pedindo auxílio pedindo ajuda e naquele instante ele vê Jesus Jesus se personifica ali na frente dele e vai conversando com ele e ajuda em todas as questões em todas as dúvidas que ele que ele tinha e auxilia e ele dá um recado pra Simão Pedro e fala assim Simão todas as vezes que você se sentia assim todas as vezes que você estiver precisando de auxílio eu deixei o evangelho todos os ensinamentos pra que você se direcionasse ele é a luz que vai te guiar ele é a luz que vai te ajudar assim também somos nós nesse calor do fogo que muitas vezes a gente se desnorteia a gente se desequilibra nos momentos em que passamos com as nossas dificuldades o evangelho é o direcionamento norte e muitas vezes a gente se esquece justamente o que foi falado aqui pra gente da prece dessa prece de pedir o auxílio a Jesus e de estar abrindo o evangelho e vem justamente aquilo que a gente precisa de ouvir quem tem o hábito de fazer isso sabe a lição é perfeita naquele momento de dificuldade e a dificuldade se faz necessária porque como a gente aprender sem experienciar como vivenciar e adquirir aquela experiência se nós não vivenciamos e é justamente esse calor do fogo é preciso é necessário e a gente vai vencer cada dificuldade cada coisa a seu tempo muitas coisas a gente ainda se perde na ansiedade na preocupação desmedida a gente se sente às vezes desamparado a gente fica perdido e não estamos o evangelho é a base é o roteiro é a luz que ilumina a todos nós não vamos nos esquecer disso e quando a gente ele para aquele momento para pedir aquele socorro aquela ajuda através da prece todos nós somos ouvidos todos nós somos ouvidos mas o esforço se faz necessário é o que o evangelho traz para a gente ajuda-te que o céu te ajudará cruzar os braços ou ficar né esperando não vai acontecer é preciso que a gente busque é preciso que a gente faça a nossa parte né é o que o evangelho nos ensina e a gente falou que Moisés foi a questão da justiça Jesus a lição do amor e a doutrina espírita a lição da verdade aí eu queria trazer para a gente primeiro por que que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente é é a questão 628 do livro dos espíritos e fala assim importa que cada coisa venha a seu tempo a verdade é como a luz o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco do contrário fica deslumbrado e as vezes chega até cegar e fala que jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que de hoje lhe são dadas então nós já temos todos os recursos todos os recursos precisamos estudar precisamos conhecer precisamos tentar colocar no nosso dia a dia e Emmanuel no livro Fonte Viva no capítulo 173 que fala o seguinte porque Jesus fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ninguém detém a verdade por completo nós temos flechas situações e ele fala assim entretanto a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem penetrá-la na verdade né é compreender as obrigações que nos competem obrigações elas os familiares amigos nossos deveres o nosso conjunto daquilo que a gente está junto só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido olha aqui a gente acha que é paradoxo pra você se libertar você tem que cumprir os seus deveres pra você conhecer você tem que estar fiel ali no seu desenrolar no seu desenvolvimento e fala ainda conhecer portanto a verdade é perceber o sentido da vida e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e brilhamento constante o nosso aperfeiçoamento observa deste modo a tua posição diante da luz quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade fala muito e age menos quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível age mais e fala menos que a gente possa refletir né no assunto de hoje é agradecendo a Deus pela oportunidade da vida por estarmos aqui por tudo que já temos de recurso e que a gente possa ser fortalecido né pela misericórdia divina e abençoado sempre que assim seja